Após um fim de semana de chuvas, o sol voltou a brilhar aqui na capital paulista e a temperatura subiu. Esse tempo mais seco deve durar até quarta-feira. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. A terça-feira ainda será de chuva em grande parte do Brasil. Mas uma massa de ar seco ganha força sobre o sul e sudeste, mantendo o tempo aberto com sol e calor desde Santa Catarina até o centro-sul de Minas Gerais. Nas demais áreas do país são previstas pancadas de chuva, inclusive há risco de temporais entre a Bahia e o oeste de Pernambuco por causa da passagem de uma frente fria. Amanhã as máximas variam entre 25 graus em Curitiba e 37 em Teresina. Já no estado de São Paulo, uma massa de ar seco ganha força e deixa o tempo firme com sol forte e calor em quase todo o estado. No centro-oeste paulista, calorão de 35 graus em Votuporanga. A região norte é a única em que pode chover, mas só no período da tarde. Máxima de 32 graus em Barretos. E no litoral, a máxima fica na casa dos 27 graus. Aqui na capital, tanto a terça quanto a quarta-feira serão de tempo firme e sem chuva. Máximas de 27 e 29 graus. Mas na quinta-feira as nuvens aumentam e podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima sobe para os 30 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!